É, meu filho, não é fácil não, hein? Mal saiu aí a versão CorelDRAW 2017 e já lançaram o CorelDRAW 2018. Mas o seu professor está antenado aqui às atualizações do mercado e vim aqui mostrar para vocês uma novidade que tem aqui no CorelDRAW 2018. Uma das novidades, tá certo? E aí no decorrer das semanas aqui eu vou mostrar outras funcionalidades, beleza? E se você quiser se aprofundar no CorelDRAW, nós temos o curso disponível no site comunidadeweb.com.br e as próximas aulas que a gente for sempre atualizar aqui, porque o curso sempre tem atualização, as próximas aulas já estarão na versão nova, Corel 2018, beleza? Então, o primeiro recurso que eu vou mostrar aqui para vocês é o de simetria. Bem interessante, principalmente para quem trabalha com vetorização. Você pode vetorizar, por exemplo, a mini do lado direito e criar essa simetria que já vai duplicar o lado esquerdo perfeitamente, tá certo? Mas, além disso, eu vou mostrar aqui o que você pode fazer. E aí é só você utilizar a sua criatividade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um círculo perfeito e, na verdade, eu vou duplicar esse círculo. Muito bem. Vou selecionar e vou criar uma interseção entre eles. Bom, agora não preciso mais disso. E aqui, praticamente, você pode definir como um olhinho, você pode definir até como uma folha. Se você quiser continuar desenhando, pode sair até uma folhinha aqui. E aí eu vou pintar aqui de laranja, vou tirar o contorno e vou até diminuir. E vou deitar aqui minha folha para o modo paisagem. E vou posicionar aqui em qualquer lugar. Muito bem. Você definiu aqui o seu objeto. Clica com o botão direito do mouse e vem aqui, ó. Criar nova simetria. Clica nele. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui uma linha guia. E, geralmente, pode acontecer de estar separado assim. Se estiver separado, é só você trazer a linha guia até aqui. Ou você pode deixar separado também. A distância não importa, tá certo? Mas eu vou deixar aqui pertinho assim. Aqui você tem as propriedades dessa ferramenta. E aí, se você desabilitar aqui, ó. Vai tirar a simetria da cor que está ali. Então, você está tirando a visualização. Se você quiser também tirar a linha de simetria, você tira. Caso você ache que esteja atrapalhando. Mas não atrapalha em nada. Deixa marcado. E aqui você tem a quantidade de linhas espelhadas. Ou seja, que vai fazer a duplicação desse objeto que você criou. Aqui você tem a posição X e Y. E aqui é o eixo de rotação. Eu vou deixar padronizado. Beleza? Bom também. O que eu vou fazer? Vou simplesmente aqui, ó. Clicar aqui, ó. E vai duplicando. Olha, só de eu fazer quatro etapas aqui, criei uma espécie aqui de uma florzinha. Olha só que show de bola isso. E aí, eu posso dar um zoom. E perceba que ficaram aqui as linhas guias. Se eu pegar, por exemplo, aqui a ferramenta mão livre. E fizer só uma linha aqui, ó. Ele vai criar simetricamente nas outras linhas. Olha só que bacana. Soltei o botão do mouse. Agora, se eu fizer meio tortinho, olha que interessante que faz. Vou clicar aqui. Vai fazer isso. Então, você pode continuar fazendo a simetria aqui. Se caso você não quiser fazer isso, não tem importância, tá? Por exemplo, eu faço aqui a linha, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. Se eu quiser fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Tá certo? Posso fazer o seguinte. É como se fosse o Power Clip. Você, passando o mouse aqui, ó. Você tem que finalizar a edição como tem que finalizar o Power Clip. Beleza? Clica aqui. Você finalizou. Se você selecionar, você pode pintar aqui com o lado direito do mouse e colocar o contorno. Então, esse é um dos recursos que apareceu aqui no Corel Draw 2018. E vou estar trazendo mais novidades para vocês. E como eu disse para vocês, se você quiser realmente se especializar em Corel Draw, independente da versão, sempre que tem atualização dessa ferramenta, nós estamos atualizando o nosso curso de Corel Draw, tá certo? Então, é só você acessar aí, ó. Comunidadeweb.com.br. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Tem aqui curso de Silhouette, curso de Transfer. Esses aqui são os cursos presenciais. E aqui, ó. Curso de Corel Draw para sublimação online, tá certo? É, a gente colocou como para sublimação. Você pode fazer as artes para papelaria. Pode fazer as artes para serigrafia. Não importa. O interessante é você aprender as funcionalidades da ferramenta e criar as artes. Para onde vai, não importa, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web.